Obrigado por voltarem aqui ao canal, eu sou o Miquel Sousa e este é o canal Jogos no Tabuleiro. Como podem ir verificando, o canal tem muitas rubricas, estão sempre a sair novos vídeos e acima de tudo eu pretendo que aqui o canal não seja apenas uma coisa pessoal, mas seja também uma coisa interativa, ou seja, os conteúdos vão resultar também muito daquilo que são os vossos comentários, as vossas sugestões, por isso se puderem subscrever o canal será uma melhor forma de estarem a receber essas novidades que vão sempre aqui surgindo. Peço a quem tiver interesse que recomende coisas que gostasse de ver aqui, quer seja dentro das rubricas existentes, quer de novas rubricas que podem eventualmente ser criadas. Como repararam, o canal tem aqui os conteúdos mais tradicionais, tal como os tutoriais, os abrir caixas, as análises, as comparações entre os jogos, alguns tops e recomendações. Tem também conteúdos na área do uso dos jogos, ou seja, do game design, do design dos jogos, mas também do uso dos jogos para outras atividades ditas mais sérias, chamadas os serious games, ou jogos educativos, ou de aprendizagem, ou de simulação. Portanto, dentro de todo este espectro onde os jogos de tabuleiro modernos podem ser usados quer para entretenimento, quer para outros objetivos que conjugam o entretenimento com outras atividades, por exemplo, educativas e não só, isso é algo que interessa sempre aqui ao canal. Portanto, quer seja numa perspectiva dos jogos como aqui objetos e ferramentas de entretenimento, quer do uso dos jogos para outros objetivos que mantêm o entretenimento, mas nos permitem atingir certas metas, certas experiências para os utilizadores, fica sempre aqui a possibilidade de recomendarem, sugerirem, criticarem ou até participarem comigo aqui noutros vídeos em que isso possa ser explorado, quer numa continuidade do que existe, quer de uma forma nova. Portanto, fica aqui a possibilidade de recolher as vossas ideias e conteúdos e espero que, então, este canal vos possa ser útil de alguma forma. Obrigado! Obrigado!